Tá gravando, já tá gravando, só eu mesmo, olha onde que dorme sujo, veio parar, vou buscar meu baterista, vou mostrar onde tá meu baterista, o homem esconde no meio de nada, só que aqui tem uma cerquinha elétrica, cuidado que dá um belicãozinho, não esbarra não, seu leitor, cuidado com esbarrar aí, aí pega, pode tirar, presta atenção aí, aí, deixa o celular, Nossa senhora, só aí eu lembro, ele falou que a gente quer fazer o motosserra pra cortar isso aqui, olha, tem coisa que só acontece comigo, vou mostrar onde mora meu baterista, o baterista do dorme sujo, depois eu vou mostrar o ônibus dele, só eu bem, rapaziada, esperando um empresário, alguém me levar de avião, não sei o que, pra um estúdio, olha onde eu vim parar, tem coisa que só acontece comigo, é aventura, né, vai ficar pra contar pros netos depois, daqui a cinco anos eu tô contendo pra alguém, Vamos ver se o homem tá em casa, ah, agora é tranquilo, é tranquilidade, A gente vai imaginar que alguém mora aqui, se ele, quando na vida a gente vai pensar que alguém mora aqui, Cuidado ali, olha lá, lá no fundo, lá no fundo, Brincadeira, eu esperando melhorar de vida, só vou complicando tudo, Eu sabia, cara, quando se aproxima, alguma coisa, nada vem de graça, Cuidado aí, abaixa a cabeça, Olha, se ele queria esconder, ele conseguiu, Se ele queria esconder, ele conseguiu, Vamos ver se o homem tá ali, não espera, ele tá cedo, Ô, Mabu, Rapaz, Se você queria esconder, você conseguiu, O que é isso? Eu tava indo embora sem despedir você, Ele aluga a casa pra mim, o seu Luiz, Ah, o seu Luiz, É, ele aluga pra mim, aí ele me levou na Vila São João ali, Pra pegar o ônus pra São Paulo, Ah, tá, mas aí, não tem ônus agora, só dez da noite, Ah, dez da noite ele te deixou ali, Não, a minha anel já tá carregada, Ah, tá, É, aí ele me levou lá, Aí chegamos lá, não tem ônus agora à noite, Tá tudo lotado, agora à tarde, Falei, então eu vou lá despedir do Marujo, Vamos lá, vem, vem, Vamos lá, vamos, Cruce a geladeira pra cá agora, É, ele falou lá, É, você conseguiu a geladeira, Fiz o Tobota funcionar, Fez? Tive que soldar a palanca de mudança de Tobota, Vem no torneiro, Que o torneiro que o Picasso acertou lá, Feio um serviço bom, Cruce a geladeira tá ali, Só que agora, por exemplo assim, Eu tenho um transformador muito potente, Ele tá fazendo um barulho, Eu escutei, Eu vim agora e escutei, Era ele? É, eu transformador, Ah, esse aqui, Vamos sentar ali, Vamos sentar um pouco ali, Eu ia pra lá agora? É, eu falei, eu não vi seu carro, É, eu falei, eu não vi seu carro, Tchau, Tchau,